Como assim a vaca quer pensão? Calma, que eu vou explicar. Roda a vinheta. Oi, gente! Tudo bom, pessoal? Maravilhosos e maravilhosas. Presta atenção, hein? Presta atenção, porque agora a família tradicional brasileira tem um novo conceito que é multifamília. Sabe como é que é isso? Pra mim é novidade. Bom, atenção, hein? Muito se fala no Brasil a respeito de uma lei, graças a Deus ela existe, que obriga os rapazes que se separam das esposas e deixam os filhos pra trás. É claro que pra quem é fora da lei e não respeita a Constituição, gente, isso continua tudo igual, mas por via de regra, o rapaz fez o bebê, vai ter que pagar pensão caso se separe da mulher. Justíssimo, porque tudo sobra pra quem? Pra coitada da mulher. Mas os meninos agora têm que pagar pensão. Então, meninos, presta bastante atenção. Antes de ter certeza que você quer ter um filho, observa se você pode bancar essa criança. Porque criança dá gasto, dá trabalho, precisa de atenção. Você vai ter que trabalhar muito mais do que você já trabalha pra dar pra essa pessoa, esse ser humano que você tá trazendo ao mundo, que é responsabilidade sua, mais educação, saúde, roupinha, né? Tem que ter um estudo bacana. Hoje em dia tem que falar inglês, o babado tá pegando, hein? Gente, mas agora tem uma preocupação a mais. Eu ouvi essa semana, tava ouvindo rádio, indo trabalhar, vocês sabem que eu trabalho como coordenadora de gabinete, lá no gabinete do vereador Tami Miranda. Eu sou uma pessoa política e politizada, eu sempre me envolvi e agora eu exerço, isso é muito bom pra mim. Mas eu tava ouvindo uma notícia que eu fiquei atônita. Sabe o que que é? Uma mulher se separou e ficou com os quatro cães. Ela processou o marido por pensão e ganhou o processo. Sabe o que isso representa dizer? Que abriu um precedente pra que a partir de hoje a pensão também seja paga, né? Pra quem deixar os cães pra trás e aí serve pra homem, pra mulher. Presta atenção, meninas, não deixa os cães com os rapazes. Porque eles podem te processar pra que você pague pensão pra ajudar no sustento dos cães. Por exemplo, nesse caso específico, essa mulher teve R$ 1.600,00 de gasto com vacina, com isso, com aquilo, fora comida, fora todo o cuidado e o tempo que ela tem que ter. Ou seja, o rapaz teve que pagar os R$ 1.600,00 de gasto que teve no veterinário e ainda foi determinada uma pensão de R$ 500,00, R$ 500,00, pra ajudar a mulher a cuidar dos quatro cães que eram enormes e dava muito trabalho. Então, presta atenção, hein? Presta atenção que não é só o filho que dá pensão, não. Por essa ninguém esperava, né? É que o cachorrinho dura lá seus 12, 13, 14 anos, então logo vocês vão se ver livres desse engordo. Mas filho não, é pra sempre, né? E esse negócio de pensão vai até 21, 24 anos, depende muito de cada caso. Gente, toma muito cuidado, porque eu sei que a gente tá aqui falando de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, até pra gente ter essa comunicação, mas o assunto é muito sério. Porque tem muito rapaz que só pensa com a cabeça de baixo, que não mede as consequências e depois sobra pra mulher. E você, menina, minha amiga maravilhosa, não se entrega pra qualquer um, a não ser que você tenha certeza absoluta de que esse é o cara. Se esse não for o cara, não faz não, boba. Se preserva ou faça com o preservativo, pra que você não sofra depois as consequências de carregar pro resto da sua vida uma criança tendo que bancar sozinha. Eu sei, gente, tem toda aquela parte de que mãe é mãe, o amor que importa, é uma bênção, é uma luz. Ok, mas na hora que o estômago aperta, na hora que não tem dinheiro pra pôr uma creche, paga, na hora que não tem dinheiro pra pôr numa escola de qualidade, não tem dinheiro pra pôr numa faculdade, isso não pesa? Isso pesa, gente. Nossa, eu também tenho filhos, eu sei muito bem como é que é isso. Então, quer ter filho? Se prepara pra isso. Meninas, não fica contando só com os rapazes, porque dependendo do bofe que você escolher, gata, pode ser que nada aconteça e vai sobrar tudo pra você. E aí vem todo aquele aborrecimento, né? Processo, e aí audiência, e aí o cara fala que vai dar, não dá, é só aborrecimento, e quem paga? Os coitadinhos dos filhos. Então, é responsabilidade dos dois, tá? Escolher muito bem o momento certo, porque você tem que estar preparado pra isso, e no caso de uma separação, como é que fica a situação da criança. E agora, dos cachorros. Chico, quero cachorro não, hein? Não vem com a história pra cima de mim, não. Tô fora. Nossa, bem que eu amo, eu sou cachorreira, cara, eu amo. Eu não vou conseguir fugir disso. Eu sou louca por animais. E eu não tenho esse negócio de ter que depender de macho pra pagar nada, tá? Eu sou uma mulher muito autossuficiente. Nunca pagou e nunca vai pagar. Você também é assim, amiga? Conta aqui que eu quero saber. A gente se vê no próximo conteúdo, tá bom? Um grande beijo pra você, mas não deixa de comentar, pelo amor de Deus. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho